...de domingo. Olha que beleza. Tem lugar pra seis pessoas. Estofamento de microfibra de primeira linha. Estofamento com tripla camada de poliuretano. Moldura de carvalho maciço. As almofadas são tão fofas e confortáveis. Quentinhas e macias. Esperei a semana toda pela... Preguiça de domingo! Versão brasileira. Van Mare. Tô com muita preguiça. Acho que sou a pessoa mais preguiçosa desse mundo. Não mesmo. Eu tô com mais preguiça que você, maninho. Três vezes mais. Se eu não fosse tão preguiçoso, eu ia rir na tua cara. Sua preguiça perto da minha preguiça é... O que eu tava dizendo? Sei não. Tô preguiçoso demais pra ouvir. Calma, rapazes. Não fiquem nervosinhos. Os dois são preguiçosos. Valeu, espírito do sofá. É. Você é o rei, espírito do sofá. Você é o rei. Ah, eu fico tão feliz vendo vocês dois relaxados na preguiça de domingo. Eu tô tão relaxado agora, cara. Ninguém relaxa que nem a gente, não é, espírito do sofá? Isso mesmo, rapaz. Se vocês estivessem mais relaxados, estariam mortos. Hum, mortos. Escutem o conselho do sofá. Tem gente que vai tentar acabar com a preguiça de vocês, mas não entreguem os pontos. Vocês têm que lutar pelo direito de serem... preguiçosos. Ih, não entendi. Eu vou explicar. Sabem de uma coisa? Vou tirar numa soneca. Até logo, rapazes. Olha pra nós. Estamos cobertos de gosmo maligno espacial. Até no meu nariz. Não tem a ver com o monstro gosmento, Mutano. Já estava na hora dos nossos uniformes serem lavados. Mas de quem é a vez de fazer essa tarefa tão desagradável? Olha, não estão tão sujos. Só mais duas semanas sem sabão, na boa. Tá legal. Alguém tem que lavar os uniformes. E só tem um jeito justo de decidir isso. Seguir a lista de tarefas? Tarefas da semana é a vez do Robin sem desculpas. Que lista? A única forma de decidir isso é através de uma série de disputas onde quem perder lava nossa roupa. Titãs, em ação! Quem piscar perde. Estelar contra Ciborgue. Piscou. Ravena contra Robin. Piscou. Mutano contra Mutano. Você piscou. Não. Foi você. Não. Você que piscou. Não, senhor. Foi você. Não, eu ganhei. Para o ímpar. Eu comi a maior quantidade de cachorro quente. Tá dizendo que o Mutano e eu também somos duplicatas mágicas? É. Chequei o cartão de crédito do Ciborgue e rastrei as entregas de pizza até este apartamento. Então os originais devem estar aí dentro. Socorro! Socorro, tô morrendo! Titãs, atacar! Socorro, socorro! Tô morrendo. Você tem cinco vidas, cara. Não esquenta, não. Será que vocês podem explicar isso? Claro. Só espera terminar esse nível. Agora! Cara chato. Aprendemos no livro da Ravena como fazer duplicatas. Ah, pois é. A gente decidiu tirar umas férias enquanto nossas duplicatas tomavam nosso lugar. Esse tempo todo ficamos vivendo com duplicatas mágicas? Isso. Graças aos dois palhaços, a torre foi tomada por duplicatas. Achamos que isso podia acontecer. Por isso nós temos um plano de apoio. É agora. E o que vai ser dessas duas duplicatas mágicas? Não esquenta com isso. Nós vimos que cometemos erros e queremos nos tornar pessoas melhores. Vamos virar andarilhos. Daqueles que andam de trem. Até mais, Titãs! Peraí, não podem levar esses dois? Cara, eu não vou levantar. Eu? Olha só, nem consigo me levantar. Aham, eu sei como ajudar na missão. Estelar, aumenta a velocidade para ter uma trajetória melhor. O meu voo não é o problema. Tchau, Robin. Ravena, talvez se você... Ciborgue, cuidado! Ai, qual é? Mutano, vire um pterodátilo. Titãs, foco! Robin, relaxa! Mutano, o que faz aqui? Achei que estava na batalha. Ah, certo. Eu esqueci que você estava em casa, cara. Eu pretendia passar o dia aqui. Mas eu acabei de te ver ali. Às vezes eu gosto de me substituir por um animal pintado de verde. Mutano, me ajuda! Isso explica tudo. Tenho que achar um jeito de tirar essa coleira e ir à luta. Ou você poderia relaxar. Ai, eu não consigo relaxar. É tão fácil para todo mundo relaxar. Eu tentei, mas não rola mesmo. Eu nem sei por onde começar. Você está mais tenso do que eu pensei, cara. Não pense em nada nem em ninguém. Ignore as distrações externas. Seu teste é, pelo resto do dia, nada de comunicador. Sem comunicador. Tá bem. É só um começo. Agora levanta. Mas que coisa. O seu traseiro mal deixou uma marca no sofá. Para relaxar de verdade, você e o sofá tem que ser um só. Eu e o sofá temos que ser um só? Ah, faça o que o mestre fizer. Tá, é para eu fazer um hum de algum jeito específico, como em tom menor? Ou talvez em tom maior? Ou talvez... Solte-se e seja um só com o sofá. O quê? Como é que está fazendo isso? Encontre seu relaxamento. Peraí, tenho mais dúvidas. Mutano, volta aqui. Quem são essas pessoas, hein? Esses são os nossos lacaios. Esses lacaios são ótimos trabalhadores. Tá aí, lacaios, vai me trazer um queijo coalho. Traz aí dois. Por que não tínhamos lacaios quando éramos super-heróis? Heróis não têm lacaios, têm parceiros. E fica estranho muito rápido. Isso não é ótimo? Poder fazer o que quiser e quando quiser. O que deu em vocês? Por que não saem do sofá? Preguiça de domingo, cara. É terça. Não é problema meu. Ah, pelo menos deixa a gente sentar aí. Não vai dar não, cara. Tá muito gostoso aqui. É, chega pra lá. Dá muito trabalho, gata. Isso é ridículo. Também gostamos do sofá, mas vocês estão abusando. Ué, você queria o quê? É preguiça de domingo. É terça! Por acaso eu tenho cara de calendário, bobão? Vocês não vão conseguir tirar a gente aqui desse sofá. Nem a pau. Quem quer chili? Chili? Eu adoro chili. Eu quero chili. Mas tá tão longe. E isso aqui tá tão confortável. Mas o cheiro do chili tá tão gostoso. Que dilema, mano. Eu tenho um plano. A gente corre até a cozinha. Eu pego o chili e passo pra sua boca de passarinho. E aí você me dá o chili na boquinha. A gente vai estar de volta no sofá daqui a cinco segundos. Que delícia de chili! Fomos roubados! Onde o sofá se meteu? Eu doei o sofá ao centro comunitário. Chega de sofá. Chega de preguiça de domingo. Após somar todos os resultados, o Titã que irá lavar roupa será... A Ravena! Lavar roupa. Era pra ser sua vez, Robin. Ah, eu não sei do que você está falando, Ravena. Lista de tarefas da semana. É a vez do Robin. Sério? Tudo bem. Me deem suas roupas. Para de encarar meu circuito! Ai, vocês deviam vestir alguma coisa. Não pense em nada e em ninguém. Ignore as distrações externas. Eu e o sofá seremos um só. Nossa! Quem é você? Eu sou o sofá. O que você está procurando, meu caro? Eu quero relaxar, senhor sofá. Você dominou o primeiro passo, mas algo te impede de relaxar de verdade. É porque eu sou o líder e líderes devem ficar alertas. Não é por isso que não relaxa, meu caro. Por que então? Vai ter que descobrir isso sozinho. Sozinho. Caramba! Chamada de emergência? Vou ignorar. Eu estou de folga. Robin! Precisamos de você! Atende o comunicador! Por que o Mutano está de bobeira ali? Socorro! Pronto. Agora você curte a sua esteira. Ai. E a gente curte o nosso sofá. Beleza. Assim eu tenho mais tempo na esteira. Eu achei legal ter o sofá de volta. É. O sofá é rosa. O sofá voltou, gente. Sentimos saudade, sofá. Sentir saudade, rapazes. A gente nunca mais vai se separar. Eca! Só que agora ele está fedendo. O pessoal do centro comunitário adora um alho. Que barulho! O pessoal do centro comunitário adora um ao 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 Obrigado.